Segura onde aí pai? Fichar aqui a viseira A viseira não A alça do capacete Criancinha, criancinha Ih, cometei uma merda Fiz uma bosta Fiz uma bosta Fiz uma merda Eu vou parar na frente E resolver logo É a melhor coisa que eu faço Criancinha, criancinha Oh, deu uma bobeiraça Tô de sandália, mano Fiz uma merda feia Federal pegar aqui é multa Acabei de ver um cabo de sandália também Eeeeeee Pera aí Né? Então bora Então bora Rezar pra que não pare Porque é um peito pra quem tá cagado Né, meu irmão? Tô sem o documento da moto Sem o documento da moto também Deixei em casa Olha a merda Vamos na paz Vamos devagarzinho 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 Na malicinha Devagarzinho 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 Eu não sei se vocês perceberam O vídeo que eu fiz na 800, né? Eu tava nessa velocidade aqui Eu acho que eu tava menos 120, 100, 120, 100 Mas aparenta Que a pessoa tá correndo mais 스�ında Não sei se eu tenho Um 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 Parece que a pessoa tá correndo mais Eu não ando no cacete direto aqui, galera Porque eu vou explicar a vocês, olha Só Não dá, porque é pesada Então, se liga só Se eu for andar aqui Como eu ando, olha só aqui, ó Se eu for andar aqui Como eu ando na Na Z Aí tá errado Porque se eu precisar de freio brusco aqui Como é que faz? Precisar de freio brusco aqui já era, mano Se eu pegar no freio aqui é queda A Z, não A Z, ela é levezinha? Ah, mano Aí levezinha, show, viu? Obrigado Fica moscando, mano É isso que eu fico puto, mano Fica moscando Fica moscando Vamos lá. Preste atenção, rapaz. É osso, viu? Do jeito que vem rola, tá nem aí, nem olha. Acaba, tem que dar um chama mesmo, viu? Não sei não, mano. Aí depois aí fica puto com os motoquinhos. Ah, agora que eu boto pra arrepiar, mano. Ah, agora que eu vou chamar mesmo. Quando eu tava de carro era desse jeito, mano. Aí não tem esse papo. Não tem esse papinho aí de... Ah, os motoquinhos são isso, os motoquinhos são aquilo. Não, isso é conversa. Galera toda desgovernada, toda torta. Aí sobra pra gente, né? Ah, não, viu? Agora quem quiser que aguente. Vou empurrar mesmo. Não se orientou, é cano no juízo. Abra a gaita mesmo, não tô nem aí, mano. Tô doido pra arrancar esse cano aqui, ó. Me deixar a moto sem cano. Eu vou ter que ajustar direito esse retrovisor, porque... Não tem como... Às vezes eu procuro aqui visão e não consigo, mano. Vai lá. Molesta. Vem o cara com pisca ligada, animal. E aí, vai. E aí, vai. Tchau, 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 tchau.